Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, com alegria que nós estamos novamente aqui para falarmos sobre câmara de contato, como manter contato com seres extraterrestres. Esse é o meu filhote, meu amorzinho de tátio, meu rapaz, é lindo, aqui todos os meninos são amorosos. Vamos lá, vamos para o pai vai trabalhar, gente aqui, gente filha. Então vamos lá pessoal, o tema hoje é como se preparar para ir para uma vigília de campo, para você estar pronto para um contato com inteligências extraterrestres. Muito bem. A preparação pessoal. Os extraterrestres funcionam mais ou menos assim, deixa eu explicar para vocês como é que eles atuam. Ele só pode dar contato para uma pessoa dentro de certas regras, dessa vez do projeto Terra e da chamada lei do karma. Se a pessoa tem muito karma, ela não pode ter um contato com inteligências extraterrestres, porque o seu karma estaria sendo alterado artificialmente e não pela, vamos assim dizer, pela ação do próprio indivíduo em melhorar, transformar e se elevar. Então, eu vou dar um exemplo interessante de como é que funciona isso. Vamos chamar que aqui existe uma linha, só para dar um exemplo para vocês, prático. Existe aqui uma linha e nesta linha ela divide, o ser humano, a consciência do ser humano, ela está aqui embaixo. E as inteligências superiores estão em níveis bastante elevados de consciência, certo? Vamos chamar aqui, no nosso caso, os ETs, ou os próprios espíritos superiores. Existe uma lei, no mundo espiritual, que o plano superior, eles só podem descer até este ponto aqui. Eles não podem vir mais abaixo. Estou falando aqui um nível de consciência, só que é um gráfico de nível de consciência. O ser humano, que está em um nível de consciência muito baixo, ele, por si só, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, ele tem que subir até este ponto aqui. A hora que ele chegar neste ponto aqui, há uma interação, há uma conexão com planos superiores e seres superiores. E, neste caso, o contato com inteligências superiores. Então, é por isso que todo mundo, ah, eu quero ter contato, mas nunca vi uma luz, nunca vi um ET, nunca aconteceu nada. Claro, só vai acontecer quando você chegar até aqui. E como eu faço, professor, para sair desse estado e chegar até aqui? É exatamente isso que nós vamos conversar hoje. Essa tem que ser uma escolha de cada um, uma escolha de cada indivíduo. Então, vamos lá, nas regras aqui. Primeiro passo. Não existe, isso é uma frase de Buda, que eu vou falar agora, não é eu, é Buda. Não existe, não existe, transcendência, espiritual, sem transformação. Isso significa o seguinte, você, para ascender, para crescer, evoluir, você tem que mudar muitas coisas. Significa mudança, transformação. Não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas, as mesmas atitudes, achar que vai chegar lá. Não vai. Então, agora, o que fazer? Então, o que fazer? Então, eu vou contar uma história para vocês muito interessante. Em 1982 e 1983, eu ajudei a organizar um congresso dentro da Unicamp, chamado Interação Mente, Espírito e Matéria. Eu lembro que eu levei o Gasparetto, levei o Valdo Vieira, levei o general Moacir Ushua a falar sobre extraterrestre. E outros conferencistas, de nome famoso, professores universitários. E muito mais, gente, esse congresso foi aberto pelo reitor da Unicamp na época, que era o Alisson Demo Pinotti. E foi secretário da Saúde do Estado de São Paulo, uma pessoa muito famosa. E esse congresso teve tanta repercussão, teve tanta repercussão, que no ano seguinte, a Unicamp patrocinou um internacional com o mesmo tema. Estão vindo gente de todo mundo, de todo o planeta. Bom, no final de todo esse congresso, teve uma mesa redonda, certo? Teve uma mesa redonda. E os cientistas chegaram à seguinte conclusão. A ciência estava estagnada. Os cientistas não encontravam mais teorias modernas, nada de novo tinha sido feito. E todos chegaram à conclusão que para a ciência avançar, era preciso que a consciência do homem, do cientista, pudesse avançar. Ela estava estagnada, praticamente, num jeito de ver o mundo. Sem ter poderes paranormais, sem sensitivos, sabe essa coisa toda? O homem tinha que ampliar essa capacidade mental, essa capacidade interior da sua consciência, para que, então, ele pudesse ver, através da sua própria percepção, um novo universo, uma nova realidade, uma nova consciência. Aí sim, a ciência saía da estagnação e poderia dar um salto gigantesco rumo ao futuro. Bom, aí, todos aqueles bandos de cientistas, de tudo quanto é lado, vamos decidir como que a gente faz, então, esse salto de consciência. Como expandir a consciência do homem, do cientista, para que a ciência avance? Vocês vão dar risada. Todos aqueles grandes cientistas chegaram à conclusão que tem que fazer o seguinte, preste atenção. Fazer yoga, fazer tai chi, fazer meditação e mudar para uma alimentação vegetariana e saudável. Foi muito legal, foi muito legal, porque ninguém trouxe uma técnica mirabolante vindo dos Estados Unidos para ampliar a consciência dos cientistas. Os caras, simplesmente, chegaram à conclusão que é algo que existe há mais de dois, três mil anos em nosso planeta. Uma técnica, um caminho já desenvolvido pelos grandes mestres do passado, que levava o ser humano a essa estrada, que levava o ser humano a esse caminho. Eu fiz esse caminho, tá entendendo? Eu não fui aquele cientista que continuou preso dentro da universidade, cheio de regras, cheio de tapação, tudo tinha que fazer desde aquele jeitinho. E aí você não ia para lugar nenhum, ia no caminho que todo mundo foi. Eu preferi fazer o quê? Eu preferi sair por um caminho alternativo completamente diferente, que quase que ninguém vai. Eu fui para o treinamento interior, para a espiritualidade, larguei tudo, fiquei com o meu espaço só, treinando tai chi, treinando yoga, treinando meditação. E o meu objetivo seria o contato com inteligências extraterrestres. Eu queria chegar nesse ponto, porque eu via que era a única coisa que podia mudar o mundo, poderia mudar o planeta, podia criar uma nova era para a humanidade. É nós entrarmos em contato com inteligências avançadas. Para mim, é um novo caminho da ciência, cara. Eu não via ciência naquela direção. Para mim, muitos amigos meus que se formaram comigo, já estão na Unicamp, já estão há séculos. Eu não, eu fui alternativo, eu larguei tudo e fui para um caminho diferente, praticamente um caminho solitário, cara. Sem apoio, sem dinheiro, sem praticamente nada, para tentar explorar esse caminho e encontrar uma resposta. Graças a Deus, eu não me arrependo nem um minuto, nem um segundo de fazer isso. Porque as coisas que eu conquistei nesse caminho, nenhum cientista lá conquistou até hoje. Entendeu? Então, por isso, foi algo muito importante. Então, o que fazer? Você precisa causar três coisas importantes. Mudanças. No seu modo de vida. Então, o ser humano, ele é composto por quatro partes importantes da sua natureza. O ser humano tem uma parte física. O ser humano tem uma parte mental. O ser humano tem uma parte emocional. E tem uma parte espiritual. O ser humano é composto desses três blocos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar todos esses lados. Então, primeira coisa. A parte física. Eu não posso ser doente, eu não posso fumar maconha, encher a carne de droga, achar que eu vou acender, achar que eu vou evoluir. Então, aqui, na parte física, eu aconselho vocês a praticarem o Tai Chi, 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 praticarem o Tai Chi. Você está entendendo? E mudar a sua alimentação. Você passar a ser um cidadão sem potência, vegetariano. Porque é o que vai fazer suas frequências, sua energia subir. Vai fazer ocorrer todas essas mudanças, todas essas estruturas de mudança que você vai fazer na sua vida. E para a área mental? A área mental você vai ter que estudar muito. Você vai estudar Budismo. Você vai estudar Taoísmo. Você vai estudar o Hinduísmo. O ufólogo precisa estudar astronomia. Ele precisa conhecer astronomia, cara. Se ele não conhecer astronomia, ele vai para o campo e só fala besteira, só vê besteira. Ele tem nada do céu. Ele tem que entender do céu. Ele tem que saber tudo que existe no céu. Quando for fazer uma vigília ufológica, ele tem que saber tudo que está no céu. Conhecer as estrelas, conhecer o que é um planeta, o que é um meteoro, o que é um satélite. Ele tem que saber o que é essas coisas, para não ficar chovendo na maionese. Aí o cara vê aquele rastro, eu acho que é ET. Aquele rastro de um monte de satélite do Elon Musk. Você não tem noção de quanta gente me ligou aqui, enchendo o saco. Vinha aquele rastro de satélite do Elon Musk lá. Achava que era ET, invasão extraterrestre. Então, isso não pode acontecer. As pessoas têm que ter uma certa cultura, têm que ter um certo conhecimento de ciência, de física. Se não, você vai entrar para a turma da Terra plana, por exemplo. E acha que por esse caminho você vai chegar em algum lugar. Os erros e os tetesão vão dar risada na tua cara. Se você ficar defendendo essa ideia de Terra plana. Pelo amor de Deus. Por isso que tem que ter um conhecimento de astrofísica, tem que estudar astronomia, tem que ter um pouco de conhecimento de ciência. Se não, você fica fanático, religioso vai para esse lado. Eu sou um astrofísico. Nenhum argumento que os terra planistas usaram até hoje me convence. Eu sou um astrofísico.